O que a gente vai dar de presente para o seu irmão Naldo? Não sei. Um nome novo? A Michele orgulhosamente apresenta Casal em Construção. Episódio de hoje. Água que Tijolinho não bebe. Tijolinho, o que a gente vai dar de presente para o seu irmão Naldo? Não sei. Um nome novo? Isso é culpa do seu pai, Pedrinho. Eu sempre dei uma garrafa de cachaça de Minas ou de Morretes. Esse ano eu vou beber um presente. E se ao invés de a gente dar água que o passarinho não bebe, a gente desse água filtrada que o passarinho gosta? Vodka? Não, Tijolinho. Você sabia que o filtro de barro brasileiro é considerado a melhor forma de filtragem da água? É mesmo, docinho. Ótimo presente. Por isso que eu me casei com você, né, Sofia? Porque eu sei dar presente? Não, por causa da sua risada. Casal em Construção. Breve em uma Nichelle perto de você. E aí, o que achou desse vídeo? Não se esqueçam de curtir e compartilhar com todo mundo. E lembre-se, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube.